Sim, meus amores, eu aqui de novo, eu sou a Cris Carmos, se você já me conhece, que bom, fico muito feliz. Agora, se você chegou por esses dias, seja bem-vindo, juntos somos mais fortes cada vez mais, quase não sai, né? É emoção de estar aqui com vocês novamente. Bom, esse canal é o seguinte, às vezes eu assumo, às vezes eu apareço, às vezes eu assumo, às vezes eu apareço. Então é bem, assim, coisa de mãe, coisa que só você, do outro lado, que é mãe, empreendedora, sabe o quanto é difícil. Entendeu? Manter casa, manter filho, fazer de casa, ainda vender, chega sendo até um pouco cansativo, né? Mas a gente tem força e garra, a gente não desiste nunca, né? Então, assim, eu ainda não consegui colocar esse canal como fonte principal pra ganhar uma grana. Então, assim, eu vim aqui posto, mas assim, na semana que eu tiver muitas encomendas, eu vou ter que atender as minhas encomendas. Às vezes eu posso até gravar, mas não consigo sentar pra editar, porque já vem outras encomendas, graças a Deus. O que eu posso te falar aqui é o seguinte, fique aqui, não desista, porque eu ainda vou ter muito tempo pra te servir muito bem, tá bom? Bom, eu não vou enrolar muito nesse vídeo. Hoje vim me falar do bento cake, que é um bolo muito comum lá no Japão e que no Brasil tá chegando aí com tudo. Esse bolo, quem foi me apresentar ele foi a minha amiga Rosana. E aí, quando ela me falou, eu fui logo pesquisar, vi, e ela me falou hoje, dia seguinte eu tava gravando. Então, ele foi gravado, eu acho, uns 3, 4 dias, não sei o certo, antes do dia dos pais. Porém, como eu disse, com tanta correria eu não consegui postar antes. Então, vocês vão perdoar por aí. Mas você pode pegar essa ideia e usar em vários outros. Vender pra tarde, fazer uma tarde desses bolinhos, sair vendendo com uma combinação de docinho. Você pode colocar nas suas cestas de café da manhã. Você pode fazer festa na caixa e colocar. Enfim, gente, tem um montão. Agora é só botar a cabecinha pra pensar que tem um montão. Eu mesmo tô com outras ideias pra fazer eles. Mas é então, gente. Sem mais delongas, eu quero ir logo pro vídeo. Tive que cortar uma parte aqui que eu falei demais. Deixe seu like, se inscreva no canal e... Pui! Então, meus amores, rapidinho. Tive que colocar essa foto pra falar a parte principal, tá? Eu tenho uma amiga gaúcha lá do Rio Grande do Sul. Inclusive, ela fez um canal, mas tá com preguiça de ficar postando, né? Dona Jana, a preguiça não é que a produção dela é muito grande. Ela me falava muito da massa dela, que é fácil de trabalhar. E eu queria testar. E eu resolvi falar com ela que eu queria testar nesse vídeo. E ela deixou eu dividir com vocês, tá bom? Então, inclusive, a massa é perfeita pra esses bolinhos. E pra qualquer bolo, né? Então, vamos lá? Beijo, Jana! Então, gente, vamos lá. A gente vai bater aqui, ó, ovos, o açúcar. Eu vou deixar a medida que eu tô usando aí tudo na descrição do vídeo pra vocês. Água, temperatura ambiente. Baunilha, meio colher de sopa. Tô colocando a pitadinha de sal. Vou colocar o óleo e o fermento por último. Tá, o fermento tá aqui. Vou colocar a farinha de trigo. E vou colocar também o emulsificante, tá? Vou misturar. Meu forno já tá pré-aquecido. Eu já liguei lá, né? Quando eu comecei a falar com vocês aqui, eu tinha acabado de ligar. Vou facilitar a vida da minha batedeira e ajudar a minha cozinha a não ficar sujo, né? Então, eu tô fazendo o quê? Tô facilitando. Claro que eu vou ter que fazer isso mais vezes, né? Raspar a lateral e tudo. Aí, aqui, eu vou bater até ficar fofo. Uns dez minutinhos, eu acho. Mas eu vou falar pra vocês aqui na descrição quanto tempo eu deixei, tá? Bom, já vou parar aqui pra raspar essa lateral que não conseguiu descer. E vou lá no fundo também. Vou fazer isso algumas vezes, tá, gente? Porque é importante, tá bom? Já que a gente colocou tudo junto aqui, pra não criar nenhum gruminho. E fiz o correio trocar de batedeira, que eu não sei o que aconteceu, que a minha batedeira parou de funcionar. Ainda bem que eu tenho essa aqui, mas tem que levar as manutenção. Eles pedem pra levar uma vez no ano pra fazer a limpeza, tirar a farinha do motor. Só que eu não fiz isso, né? Normal. Olha só, gente. Essa aqui é a textura. Ela ficou igual um sorvente. Não tô conseguindo falar com ela agora, porque ela é do babado. Gritaria e confusão. Ela faz salgado, faz bolo, faz torta, faz docinho, faz um monte de coisa. Então, agora a gente coloca o óleo. Ela falou duas colheres, né? Vamos colocar o fermento. A gente bate agora só pra misturar. Opa! Bati um pouquinho, só pra misturar. Arrasco pra dentro. Vou pegar agora as minhas forminhas. E aí, como eu nunca fiz, né? Vai ser difícil saber se ela rende ou não muito. Então, vou colocar aqui... Deixa eu ver. Deixa eu ver. Acho que tá bom essa quantidade. Deixa eu pesar a próxima, pra gente ter uma ideia, tá? Mas, olha. Tipo um dedo. É que meu dedo é grosso, né? Mas, tipo um dedo, tá? Vou pesar essa outra aqui, pra eu ter uma ideia de quanto vai ficar. Deixa eu ver. Ó, 170. Então, vou fazer aí esse forno já aquecido. Vou levar, vou falar qual o tempo pra vocês. E quando tiver prontinha, já fria, a gente já volta já recheando, tá bom? Olha aqui as massas, ó. Essa aqui, eu simplesmente, antes de se informar, eu cortei o tampinho dela, tá bom? Pra ficar retinha. Só que eu, eu decidi fazer agora a mesma receita da minha amiga, só que eu vou trocar o leite, porque eu tô acostumada já com a minha massa, com o leite. Aí, eu vou trocar o leite pela... a água pelo leite. E resolvi colocar, acho que um dedo, um centímetro, um dedo de açúcar menos, tá bom? Bom, então aqui, não vou mostrar nada pra vocês, não, que é só bater. Se for de chocolate, eu mostro a vocês depois. Gente, olha só como ficou a massa. Ó, linda, né? Aí, pra fazer recheada, você vai ter que fazer o seguinte. Pegar uma faquinha de serra. Nessa aqui, até que não ficou tanto, não. E aproveitar que ela tá ainda aqui dentro, pra você tirar essa tampinha que... Que passou aqui, ó. Tá vendo? Rentinho, ó. E aí, pronto. Se você tiver... se não tiver a mão torta, você vai cortar a fatia linda, que eu achei ela bem boa. Bem pesada pra fazer... bem legal pra fazer... É... fatiada. Vai medir mais ou menos... Eu quero que dê três fatias. Nesse caso, eu acho que você vai ter que... Eu quero que dê três fatias. Só que o mais baixo não dá. Então, vai ter que ser na mão mesmo, entendeu? Você marca... E depois você vem com a linha e corta. Se você não tiver a mão muito retinha... Eu não tenho com a mão muito retinha. Então, marca e vem com um... Uma linha e corta. Eu vou cortar pra vocês verem, peraí. Ó. Você vai marcar onde você quer fazer a fatia... E girar a massinha, tá? Gira... 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 Até chegar na outra. A parte de cima, a fatia de cima é a mesma coisa. E amarra. Essa massa, ela não descansou. Geralmente é bom descansar. Ela não descansou. Então, pode ser que o corte não fique tão perfeito. Mas... Ó. E a mesma coisa no outro pedaço. Prontinho. Três discos de massa pra você montar o seu bolinho. Mas também, Cris, não tô afim de fazer essas três camadas. Aqui não precisa ser camada muito grossa não, tá? Uma camada fininha, porque você vai ter pouco bolo. Agora, se você quiser simplesmente pegar esse bolo e cortar ao meio e colocar uma camada generosa, também vai ficar perfeito. Beleza? Eu vou ver qual que eu vou fazer e já conto pra vocês daqui a pouco. Então, galerinha, eu vou fazer um recheio aqui bem prático e rápido, que aí dá pra eu fazer, como por ser pequeno, dá pra eu fazer outros... É... Outros bolinhos. Outros sabores com a mesma base. Mas aí, na sua casa, você faz ver se você achar melhor. Faz brigadeiro, enfim. Eu vou fazer esse aqui, porque eu sei que dá pra combinar ele com outras coisinhas, tá bom? Então, aqui eu tenho leite ninho e leite condensado. Vou misturar até dissolver e depois eu vou colocar duas caixinhas de creme de leite e, opcional, você colocar manteiga ou não. Levo no fogo até ficar um creme. Ficou um creme, a gente leva pra esfriar. Nosso bolinho tá desse jeito aqui, ó. Cortei em três camadas, tá? Vou molhar. Não põe camada muito cheia, porque senão você vai ter que... vai ter dificuldade de colocar ele lá. E como a massinha é fininha, então não tem necessidade de colocar esse monte, tá? Esse aqui eu vou fazer com uma geleia que eu tenho pronta aí. Deixa eu pegar. Bom, então, galerinha, como tava acontecendo um barulho aqui em casa no momento, eu resolvi, então, narrar pra vocês. Aqui, gente, só foi pra ter uma ideia mesmo. E... Uma ideia básica. Então, por isso que eu fiz um recheio só. Eu vou montar só esse bolinho pra vocês, tá? Mas, é... Já posso adiantar aqui, foi esse aí com frutas vermelhas. Depois eu fiz esse mesmo creme de leitinho, recheio de leitinho com morangos frescos. Depois eu fiz esse mesmo recheio com fio de Nutella. E depois eu fiz com crocante de ovo maltine. Simplesmente isso. Eu levei pra geladeira enquanto foi descansando pra gente voltar e montar. Tá bom? Outra coisa. Como o vídeo tá ficando muito longo, eu vou fazer duas partes, tá? Segue a próxima parte, então, em outro vídeo. Tá ficando 22 minutos. Ninguém gosta de ver vídeo tão longo assim. Então, na hora que eu for decorar os vídeos da decoração e eu cortando e mostrando o resultado pra vocês, fica em outro vídeo, tá bom? Então, vamos pro outro vídeo? Terminou esse aqui, já pula pro outro pra não esquecer. Te espero lá. Beijo. Não saia sem deixar o like nesse aqui, tá? Que assim eu vou entender que vocês estão gostando e vocês vão postar mais vídeos. Beleza? Fui. Corre pra lá.